Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza Alvarez falando pessoal, vamos lá para mais um vídeo, tá? Você que está chegando agora, esquece de inscrever-se aí, tá? Apertar aquele velho sininho aí para estar recebendo as nossas notificações, as nossas novidades aí, tudo que passa no canal você vai estar recebendo aí, tá? Você que já é inscrito aí, tá? Que está vendo vocês bem, muito obrigado, desde já. Agora vamos para o resultado pessoal, daquele teste que eu fiz, se eu não me engano está com 14, 15 dias aí, tá? É, com enraizadores dentro da água, tá? Para testar a eficiência dentro da água, tá? Porque tem uns vídeos aí que mostram e dá uma eficiência danada, eu já testo aqui, não é de hoje, vai fazer dois anos que eu testo enraizadores aí, sempre estou testando, sempre com inovação, com novidade, tá? Trazendo para vocês aí novas técnicas de enraizamento. Bom, aqui como vocês viram aqui eu usei forte enraizador, tiririca, batata, a cauda da batata, deixa eu ver aqui, a tiamina, tiamina, aqui eu usei a babosa diluída na água, aqui foi, se eu não me engano, deixa eu ver, foi o, é, o Benéon, o Benervo, tá? Um similadeiro, eu não lembro o nome dele agora, eu não trouxe a caixa para cá, mas foi a tiamina, tá? O comprimido. E, se eu não me engano, esse aqui foi o Dorflex, não, com o Paracetamol que eu usei aí, que os caras usam aí para, é, para a dor, que diz que enraiza também, tá? Foi o Tilenol, se eu não me engano, e, dizem que é um excelente enraizador, que enraiza até árvore, quer dizer, pé de cadeira, capa de vassoura, isso que é ótimo, mas, eu já testo aí, eu já, já comprovei aí outros vídeos que não funciona, mas, vamos ao resultado, tá? Ó, moral da história, eu coloquei aqui o, o forte aqui, o que que acontece? O forte você não pode, de jeito, de maneira, tá? É, colocar ele na água, para pôr, para enraizar, porque o forte, com certo tempo, você deve fazer o seguinte, colocar ele, a estaca no forte, e após, após, colocar na terra, se você deixar o forte junto com a estaca aqui, o que que acontece? Apodrece, tá? Ele, ele, por ser um componente químico aí, entra em reação e vai estar apodrecendo, então, aqui, tá descartado, para mim, não deu certo, tá? Tá? Já estou descartando. A tiririca, por incrível que pareça, aqui, me deu um ótimo resultado, tá? É muito bom, muito eficiente, deixa eu tirar isso aqui, ó, esse aqui, eu estava fazendo um vídeo agora, porque, por acidente, eu coloquei aqui, tá? Um estaquinho agora, aí, eu estava fazendo um vídeo aí, mostrando, a tiririca, aqui, ó, ela é muito eficiente, tá? Ó, aqui, ó, enraizou, brotou, tá? Vamos lá, a batata, não deu certo na água, como eu falei para vocês, ela apodrece também, ó, secou, apodreceu, secou aqui, não deu certo, as estacas escureceram, também está descartado, tá? Ela funciona, mas, que é igualmente o forno, você colocando dentro da calda da batata, tá? E depois colocando na terra, não funciona a batata doce aqui, não coloca a estaca dentro da água com a batata doce. O ácido do albotílico também não deu eficiência, não secou, tá? Mas também não enraizou, tem um aqui que está querendo enraizar, ó, ó, está querendo enraizar agora, deixa eu ver se eu consigo aqui, tem um ganho melhor no clavo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, só um instante, aqui está melhor, ó, não sei se estava pegando, tem algumas, alguns calos aí de raiz aí, tá? Ela está querendo enraizar, e vai enraizar, tá? Só que a demora, ó, aqui está brotando também, ó, tem brotinhos aí, ó, tá? Então, o que é que acontece? É, o ácido do albotílico, ele está funcionando, embora que não funcionem todos aqui, deixa eu olhar os outros aqui demais, bom, eles não secaram, não querem enraizar, tá? Bom, o ácido do albotílico, ele funciona com água, embora que o, a tiririca foi mais eficiente na água. O da babosa aqui, não secou, mas também não enraizou, não deu ganho nenhum, tá? Vamos tirar aqui pra gente ver, ó, aqui um claro aqui, tá bem mais claro aqui, ó, tá perdinho, tá? Até agora não brotou, não deu raiz, nenhuma das duas estacas aqui, tá? Não deu raiz, não brotou, mas também não morreu, significa que ela segura aí a estaca, tá? Pode ser que enraize, vou deixar aqui, mas aqui é o resultado final, tá? Isso aqui já é o resultado final, não vou até ela brotar aí, porque os demais não deram certo aí. Os que eu coloquei aqui no, 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 na tiamina também, até agora nada, na água com a tiamina, porque lá, tem agora nada, ó, não secou, não enraizou, não brotou, não fez nada aqui, tá? Do mesmo jeito que eu coloquei, tá? Vamos pegar aqui o que eu coloquei do Telenol, é Telenol, eu acho que é Telenol, é no comprimento que botam aí, tá? Eu usei o comprimento, esqueci o nome do comprimento agora, é um, 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 para a seta moça, não me engano. Também quis enraizar, tá, 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 mas, tá secando, não deu certo, aqui, ó, secou, na verdade, não quis enraizar, secou, ó, apodreceu, ó, tá toda podre, ó, não funciona, tá? Bom, o que é que eu digo pra vocês aí, tá? Que, a, esta aqui é feita com água aí, o único enraizador que deu uma eficiência de 100% aí de ganho, e com resposta rápida, foi a Tiririca aqui, ó, por incrível que pareça, a, velha, pode ver que aqui, isso aqui é velha, isso aqui, ó, tá, tá com aqui, ó, a Tiririca, por incrível que pareça uma raiz aí, tá? Foi o único, tá enraizando mais ali, ó, foi o único enraizador que funcionou com água, tá? Os demais aí, o corte, o aibeu, os demais aí, pode ser que dê certo, mas a resposta mais rápida aqui, quem deu, foi a Tiririca, então, nota 10 pra Tiririca, os demais aí, eu descarto na água, eu vou só fazer, se eu for fazer enraizamento com água, tá? Além do carvão, que já dá uma eficiência aqui, que eu já mostrei pra vocês, é melhor do que a Tiririca aí, ó, isso aqui foi colocado no mesmo dia aqui, ó, tá? Aí você que quer fazer com carvão, faz com Tiririca, ó, as do carvão como estão, aqui, ó, olha a diferença, tá? Diferença espantosa, ó, até os brutos, né? Bom, foi dada a dica a vocês aí, tá? Mais uma dica pra vocês que fazem teste com enraizamento, porque as mensagens de enraizadores e, principalmente com rosa aí, são as que mais chegam ali no canal, as perguntas, tá? E o adulto, tá? Bom, tô encerrando por aqui o vídeo, muito obrigado a todos, se gostou, deixa o seu joinha, não esquece de deixar o seu joinha aí, tá? Compartilha pra que outras pessoas vejam, faça aí em casa que dá certo, agora faça dessa forma aqui que eu fiz aí, tá? Carvão, areia, água, somente, e uma boa tesoura de corte, tá? Que sua destaca vai dar toda certa, igual muitas vezes aqui, tá? Porta abraça a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.